Praça de Doutor Pedro Nós já estamos aqui aguardando o pessoal da caminhada das sanfonas E é claro, a gente vai mostrando essas movimentações Pra você que é telespectador da TV Araripe E eu sempre estou nesses eventos, sempre estou registrando, curtindo aqui Também aproveitando pra curtir Tem sanfoneiro aqui sentado, olha só Menino, seu Dedé sanfoneiro tá por aqui também Deixa eu gravar o senhor um pouquinho, seu Dedé E aí, tá preparado pra tocar? Deus quiser Tá preparado? Tô Esse é o seu Dedé sanfoneiro Sanfoneiro aqui Que inclusive aprendeu a tocar sanfona sozinho, né Gil? É, com certeza Ele tá aguardando só a hora Atrasou um pouquinho, mas se Deus quiser, chega lá E aí representando os sanfoneiros da nossa região Seu Dedé sanfoneiro aqui junto E daqui a pouquinho tem Zé Estrela ali no palco Tem o pessoal aqui acompanhando os nossos queridos sanfoneiros Que são as estrelas de hoje No São João mais gostoso do Brasil E eu sou Mária Ferreira gravando tudo aqui pra vocês Hoje estou como narradora e também cinegrafista Mostrando tudo pra você que está em casa Nós queremos também